Hoje eu olhei pra você e vi a beça, o gozo, a ginga, a luz, o som, a festa Reparem corte de cena, ponta, planta, mesa Recorte inteiro de um amor completo Só falta pelo menos um passo torto em cena Não vou dormir, já vi, tô nessa Eu já deitei no seu sorriso Só você não sabe, te quero ver pra isso Então fica à vontade Língua extra, lima tarde, cara e coragem Só pensei se eu fui, pois, faz dessa viagem Eu já deitei no seu sorriso Só você não sabe, te quero ver pra isso Então fica à vontade Língua extra, lima tarde, cara e coragem E sabe se eu fui, pois, faz dessa viagem O meu sonho feliz Era chegar e já cair no mar Pela forma como se segue o tempo A nuvem pode ser que vai chover e não vou me molhar Toda pressa é inimiga do cuidado E hoje eu quero amanhã Te quero, posso esperar E hoje do bem Quero ser o seu bem Solta a mão do vão, vem, do vão, vem Tô suposto que não transpareço Mas eu já rezei um peço Hoje pro seu solto me guardar Zerei as moedas do desejo Pra você me dar um beijo Pra você me dar um beijo Eu já deitei no seu sorriso Só você não sabe, te chamando isso Não fica à vontade Língua extra, lima tarde, cara e coragem E sabe se eu fui, pois, faz dessa viagem Eu já deitei no seu sorriso Só você não sabe, te chamando isso Não fica à vontade Língua extra, lima tarde, cara e coragem E sabe se eu fui, pois, faz dessa viagem Meu sonho feliz Era chegar e já cair no mar Meu sonho feliz Era chegar e já cair no mar Meu sonho feliz Era chegar e já cair no mar Meu sonho feliz Era chegar e já cair no mar A CIDADE NO BRASIL